Mas na inauguração, a senhora já sabe como é, né? Aquela cachorrada, confusão, promoção. Onde tem promoção, tem fila. E onde tem fila, a senhora já viu, né? É, se só fosse isso, era bom, né? Porque sempre tem inauguração, mas é uma confusão, medonha mesmo. Ai, tô nervosa. Acho que eu vou acender uma vela pra eles chegarem inteiros. Ó, Maria. Ai, me empurra, garoto! Que que é isso? Que que é isso, Darcy? Toda quebrada, mulher. Toda moída, toda moída. Criatura. Meu filho, o que foi que houve? Ai, já sei. Minha Nossa Senhora, tá acabada. Olha, deixa eu falar, eu já sei o que tá acontecendo aqui. Vocês foram pra inauguração e de lá pegaram o metrô justo onde tava a torcida do São Paulo e do Corinthians. Não, 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 não. Não foi isso, menino. Não, não, mãe. Não foi isso que aconteceu. É que quando a porta do supermercado abriu, a galera invadiu o que tava mais parecendo uma Black Friday. Black Friday aonde? Não fala direito. Black! Black Friday na 25 de março. Mulher, olha, eu vou dizer uma coisa. Era tanta gente naquele supermercado que você não imagina. Criatura, mulher com o peito de fora. E eu disse, senhora, a senhora tá com o peito de fora. Ela disse, meu Deus, eu perdi meu menino aqui dentro do supermercado. Que isso mesmo? Que isso mesmo? Só não levaram a cabeça dele, confundiram com melancia, porque eu agarrei pelos braços. Ah, para com isso, cunhada. Também deixa o meu filho. Tadinho, olha só. Mas pelo visto, compra que é bonada. Até foi sorte de não ficar viúva. Viúva? Viúva de cunhada. Ah, eu, hein? Mas eu tenho uma boa notícia, mãe. A gente não comprou nada, mas a doutora Darcy... Ela conseguiu um ano de permuta com o supermercado para o canal em troca de alimentos. Ah, eu não acredito! Meu Deus! Nunca mais passarei fome! Ai, que coisa boa! A gente agora vai conseguir se alimentar melhorzinho, Darcy. Ainda bem, meu Deus, que eu vou poder comer sardinha sem ter que mentir para os vizinhos que eu tô arrotando caviar. Aham, mas fui eu que dei a ideia para o gerente para gravar o vídeo lá no canal. Mas quem fechou o negócio foi a doutora Darcy com a sua psicologia, né? Eu me insinuei para o gerente. Nada que uma mulher se insinue. Homem não é vulnerável. O homem, ele é visão. Visão. Quando ele viu meu colchão, ele balançou. Balançou. Ai, cunhada! Foi mesmo, cunhada! Que coisa boa! Achei maravilhoso! Bom trabalho, querida! Agora eu vou poder ostentar e pagar minhas dívidas com uma lata de óleo de cozinha e com latas de sardinha. Eu não entendi, mãe. Ah, meu Deus do céu. O bichinho não processa as coisas porque o cérebro dele é um cérebro de amendoim, sabia? Se ele tivesse levado a dedada que eu levei lá dentro do supermercado, talvez voltasse o juízo dele. Cíntia! Ai! A minha internet caiu. Quem caiu foi você de paraquedas dentro da minha casa porque só entra sem bater, né, Mirtes? Será que você quer começar a conversar sobre aluguéis atrasados? Mirtes! Que carinho te receber sempre! Amiga, que situação difícil esse problema com a internet, né? O que eu posso fazer para ele estar te ajudando? Ah, falsiana Carla. Eu tenho uma fofoca em off pra te contar. Desculpa, eu não tenho índole para estar ouvindo fofoca. Ah, então tá bom. Não, querida! Mas hoje a minha índole tapa fofoca porque eu quero que você desabafe o seu coração. Se isso vai te fazer ser uma pessoa melhor, Mirtes, desabafa. Cíntia, eu fui na inauguração do seu baratão comprar peixe, né? Conta. Não é que eu encontrei um ex-namorado meu que tá trabalhando lá? Ai... Olha só, Mirtes, tu sabe o que é que falam por aí, né? Ex bom é expulso. Boa. Mas esse era excelente. Tinha uma boca, umas orelhas, uns olhos, uma pele, uns cotovelos, o fígado, o joelho... Peraí, menina. Pra virar um porco, só falta o rabo. Pelo amor de Deus, Mirtes, fala do corpo. Corpo! O corpo dele! O corpo dele é uma loucura, Cíntia. Uma loucura. Depois que a gente cruzou assim os olhares, eu larguei o peixe lá e fui embora. Eu não sei mais nem o que fazer. Olha, Mirtes, se eu fosse você, eu ia comprar peixe em outro mercado. E de preferência, de água salgada. Porque se você, com esse comportamento, comprar um peixe de água doce, botar o pé no mercado, o povo grita, piranha! Que falta de respeito é esse comigo, Cíntia? Eu sou uma mulher muito bem casada com Valdemar. Aquilo, sim, é um peixe-espada. É uma pancada de homem. Ah, é? Um peixe-espada? Então tu cuidado pra ele não ficar fora da geladeira, senão vai feder. Ai, Cíntia, eu acho que vou deixar essa história de ex pra lá, sabe? De repente, ele já tá até casado, nem se lembra mais de mim. Eu sei. O gerente chegou! O gerente chegou! O gerente chegou! O gerente, meu Deus do céu! Ai, seu Jarbas! Vem! Obrigada! Jarbas! Jarbas! Mirtes! Espera ainda! Não, não, não. Gente, vocês se conhecem? Muito! A gente se conhece tanto que um... É capaz de terminar a frase do outro. Falando como... Carne, unha... Almas gêmeas! Bate o coração. Escuta! Oi! O senhor, como gerente, o senhor sempre costuma atender seus clientes assim? Agarradinho? É que... Eu e a Mirtes... É... A gente tem uma história, a gente já namorou há muito tempo atrás. Hum... Entendo. É... Que coisa mais linda, meu Deus! Parece que eu tô vendo uma cena de novela, gente. Tô toda arrepiada. Quem diria que o gerente do Baratão é o ex da dona Baratinha, da Mirtes. Eles namoraram no passado e ela tá com... É... Tá... Aquecendo de novo. A chama. Lembrando aí no hamburguerzinho dela o tempo que... Vocês lembram de alguma coisa? Não! Eu vou... Eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu tenho tanta lembrança com essa mulher linda que... Eu tô até sentindo uma ostarde também. Calma. Eu também. Calma. Eu acho que eu tô... O senhor não vai cair aqui não, porque já basta a internet caindo nessa casa. Vem aqui no meu consultório. Vem. Eu fiquei muito emocionado em te ver. Vem aqui. Você tá muito linda, Mirtes. Vem aqui. Eu só vou tomar uma água e volto, sabia? Tá gravando. Tá. Oi, gente. Darcianos e Darcianas do meu canal. Deixem seu like e também deixem um dinheiro na minha conta, porque tá ruim a coisa aqui em casa. Eu tô aqui com o nosso gerente e ele vai falar das promoções do baratão. Quais são as promoções, gerente? Oi, pessoal. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui no canal da Doutora. Hoje, de fato, tem promoção. É a promoção do mel! Mel de abelha. É aqui o mel que é da mesma cor dos olhos da Mirtes com quem eu sou. Calma. O senhor fala do mel e o senhor fala da promoção, tá? Tem outra promoção que a gente possa estar falando pro nosso público? Tem outra promoção, sim. Tem a promoção do açúcar lá. Açúcar? De quanto? É R$ 9,99. Açúcar de um quilo, que é o açúcar que é doce de verdade. Doce como a boca da Mirtes, que a boca é boa de beijar, gente. Ai, eu pensei que se ela mordesse o lábio, ela morreria envenenada. Tem outra promoção? É do coração. Coração de frango? Não, meu. Mirtes, meu coração é teu, Mirtes. Se a hora que você quiser, esse coração é todo meu. Só me chama, Mirtes. E daqui que o canal é meu. Caiu. Não, a promoção é mesmo. Não caiu nada lá, não. Não, caiu aqui a internet. Ah, tá. Esse telefone é pré-pago. Outro dia eu fui comprar um ingresso pro show da Sandy Júnior. Só tem... É tão difícil chegar a mensagem dele lá no escritório deles, que só me disseram assim, pra senhora só tem ingresso pros netos deles. Show dos netos deles em 2048. Tá bom. Senta aí que eu vou aqui, rápido. Nico! Nico, cara de pinico! Cadê aquele sacado, hein? Que falou que ia consertar a internet e eu não tô encontrando ele. Doutora, se o Jarvas e o Valdemar se encontrarem, é capaz de esse prédio desabar. Por isso que eu digo que nunca devemos fazer prédios com areia de praia, não é? Ô, Mirtes, vamos lá dentro que eu vou te dar um remedinho incalmante que é tira e queda. É, mas cuidado pra não dar muito forte, tá bom? Aquele que matou o vovô, tá? Porque senão o Valdemar vai ter que carregar ela pra casa, tá? Calma, Mirtes, calma! Nossa! Será que se eu falar dinheiro, dinheiro aparece também? Olha aqui, doutora, a minha internet vive caindo. Olha, eu vou te falar uma coisa, a internet daqui só não cai mais porque a gente mora no primeiro andar. Cíntia me acorde, Cíntia, pelo amor de Deus! Calma, Mirtes, eu tenho um remedinho aqui bom pra você. Ô, Cíntia, você não sabe o tamanho do estresse que é ser uma mulher assediada por dois homens ao mesmo tempo. Não imagino. O dia que isso acontecer com você, aí você vai entender o que tá acontecendo comigo. Mas eu não vou te enganar não, tá, Mirtes? Isso já aconteceu comigo. É porque olhando assim pra você, casada há trocentos anos com o Darcy, a gente não pensa, né, que você... Pois é, Mirtes! Mas eu antes de casar com o Darcy... Olha, eu era danadinha! Era tanto uma atrás de mim, Mirtes, tanto uma atrás de mim, que eu não tinha tempo nem pra encaixar na agenda. Eu não sabia que você era uma mulher tão fácil assim, né, Cíntia? Vai tomar teu remédio, vai, Mirtes! Mas sem água! Não é você que vive reclamando da taxa de desperdício de água no condomínio? Então, vai tomar no seco! Ô, Cíntia, esse é bom, hein? Muito obrigada, eu tô muito mais calma! Que bom! Que bom, querida! Ai, obrigada! Mirtes! Jarbas! Já me dão de novo o negócio! Vai lá! Ô, Mirtes! Eu tô... Gente... Olha isso, gente! Estão se comendo! Ih, pelo amor de Deus! Ô, doutora, minha internet caiu de novo! Ui, meu Deus! Jarbas! Aldemar! Eu vou dar isso! Eu vou dar uma só, hein? Calma! Gente! Vai acontecer um chifre de síndio aqui nessa casa! Não vai dar nada a dia do que fazer da verdade! Me larga, Mirtes! O que você tá fazendo aqui? Eu que lhe pergunto! O que você está fazendo aqui? Mas eu perguntei primeiro! Cala a boca! Cala a boca? Já morreu! Queimando na minha boca sou eu! Sua boca é louca e você tem cara de velha louca! Ai, meu Deus! Meninos, pelo amor de Deus! Corre tudo pro supermercado! E a gente vai agora estocar a comida, porque eu tô vendo que a terceira guerra mundial vai começar agora! Tá bom! Meninos, eu imploro! Não brinquem por causa de mim! Pirulito! Chupetinha! É você mesmo! Irmão! Caramba! Pirulito e chupetinha? São dois amigos ou é uma dupla de palhaço? Acho que é as duas coisas, né? Meu irmão, vamos falar uma coisa pra vocês! Isso aqui não mudou nada! Eu que falo, né? Você agora virou até gerente de supermercado! Mas você que subiu na vida de verdade, pô! Você... Você roubou a Mirtes de mim e ainda... Sei não! Casei, casei, casei! Casou com ela legal! Eu não fiquei chateado, não! Tá tudo bem! E digo mais, eu vou aproveitar esse momento aqui, esse nosso reencontro, entendeu, doutora? Sim! Pra poder falar que Mirtes vai ser a garota propaganda do mercado baratal! Epa! Peraí! Peraí só um instantinho aqui! Oi, seu Jarbas! Mas enquanto a permuta do canal da doutora Darcy... Sim! Essa não vai ter mais! Então, assim, você a partir de hoje vai ser a nossa garota propaganda, mas só se você quiser, é claro, hein, Mirtes, por favor! É claro que eu aceito! Com a condição de vocês não brigarem mais por mim! Vambora, Valdemar! Vamos embora, meu amor! Eu preciso me arrumar pra ser a estrela do bairro! Gentalha, incompetente! Vai! Olha só, o que eu te dei foi um laxante, tá? O quê? Vambora, Valdemar! Vambora, meu amor! Vambora! Quem imaginou, não é, que a dona baratinha ia ser celebridade no baratão, não é? Verdade. Mas eu resolvi colocar em prática aquilo que a senhora me aconselhou mesmo. Aham! Ficar mais próximo dos nossos inimigos, né? Assim como eu vou ficar, pra poder ficar mais pertinho da Mirtes e roubar ela pra mim. Aham! 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 Levando, senhor! Levando! Aham! Repreende, pai! Aham! Aham! Vai! Vai pela porta dos fundos! Vai embora! Aham! 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 Olha o que que você é aqui! Olha aí, rapaz! Que foda é essa? Antiga! Quem é a sua atária e essa gostosa aí? Bom, essa gostosa no caso era eu. Essa atária é tu. Ai, meu amor! Não tá lembrando desse dia maravilhoso? Foi a nossa primeira vez. Foi não, não foi aí não. Primeira vez foi lá na casa da sua avó, do beliche dela. Foi. E em cima a véia tava dormindo embaixo. Aí nós no vucu, 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 desabou, caiu a armação quase que mata a sua avó, não lembra? Darcy, eu tô falando da nossa primeira vez na praia. Ah, desculpe, desculpe. Eu lembro, eu lembro. Você toda tímida, fechando as pernas com medo dos tatuí entrar. E eu doido pra mergulhar pra pegar no Nemo. É. Eu lembro. Ai, Darcy. Será, querido, que eu tô assim muito diferente? Ah, desse tempo pra cá, olhando assim pra você, olhando pra foto, a única diferença que eu acho é que nesse tempo você não negava fogo. É. Ai, quem tá falando? Quem nega fogo aqui sou eu mesmo, né, Darcy? Sou eu que nego fogo, meu Deus, olha que coisa mais bonitinha. Olha, eu tenho uma saudade desse maiô de bolinha. Quer dizer, saudade eu não tenho não desse maiô de bolinha. Eu tenho um desse... Era muito lindo esse maiô de bolinha. Ah, é? Você que tinha saudade. Eu não tenho saudade nenhum desse maiô de bolinha. Maior horroroso. Afemaria. Qual que é, mulher? Juntava um pano na frente quando eu saía da água. Parecia aquele funil de coar café e pirapingona. Horrível. Vixe, eu adoro um café. Ah, é? Só que tu fica quieto, Darcy, porque a tua xicrinha é pequenininha. Só cabe um expressinho bem curtinho. É? É? Ó, Darcy, eu não acho graça nisso não, tá? E saiba que eu ainda tenho guardado aquele maiô. Nossa, quando eu colocava aquele maiô você ficava tão nervoso que fazia até poesia. Poesia. Se você quiser eu faço um TBT. Ah. É. Tira essa calça linda, põe um fio dental, morena. Tropicana do Recife. Você é tão sensual. Você coloca pra mim o maiô de novo, papai? Ai, eu coloco. Eu até coloco, mas com uma condição. Ah. Que a gente vá à praia, aí no caso, hoje. Ai, a praia. Minha filha, eu tô lascado. Eu não tenho um puto no bolso, eu. Eu tô mais liso do que o cabelo do safadão. Vem cair aquela pesquisa que você está fazendo aí pra esse instituto, hein? Vai pingar um negocinho, vai pingar uma graninha. O Imen? Ah, o Imen? O Imen? O Instituto Masculino de Estudos Neurosexuais? Minha filha é uma pesquisa importante, eu vou dizer. E o homem tá vindo aí, o seu Pereira. Se ele gostar, ele paga na hora. Eu tô precisando, é de inspiração. Se você me inspirar, eu entro de cabeça abrindo os caminhos. Olha só, eu acho bom tu te inspirar mesmo, tá, Daci? Porque sem inspiração, com o calor que tá, eu tô doida pra pegar esse mazão, se tu não tiver inspiração, tu não vai ter inspiração e também não vai ter um colchão, tá? Só te avisando, vai dormir no sofá. Me dispensou mesmo, né? Olha só, você tem que dar um jeito pra essa sua tese ser aprovada pra pingar um dinheirinho de imediato, né? Pois é, o irmão tá chegando. Ó meu Deus do céu. É ele. É meu pai do céu. É sim. Atende, atende. É o seu Pereira. Como é que eu tô? Tô bem? Caída. Olá. Olá. Pois não. Como é que vai? Tudo bem? Ah, faz favor, pode entrar. O senhor deve ser o seu Pereira. Sim, senhora. Seu Pereira, que satisfação estar falando com o senhor. Vamos sentando, seu Pereira. Obrigado. Olha, é uma honra, doutora Darcy, é uma honra. E nós do IME estamos muito felizes de poder romper essa barreira com a senhora. Vixe! Ai, que legal! Qual é o assunto da tese de vocês? Bom, ela vai escrever uma tese sobre o comportamento do homem na sua primeira vez. É que o IME se preocupa muito com a saúde sexual do homem, sabe? Tá bom, com licença. Com licença. Nós somos que nem caldo de cana, o negócio é pago na hora. Ah, muito bem. E aqui está o texto que eu escrevi com muita atenção, com uma análise profunda sobre o comportamento do homem na sua primeira vez. Ah, sim, senhora. O senhor pode ver que é rico em detalhes, citações... Traz café pra agradar. Cafézinho pro senhor. Adocante ou açúcar? Nada. Nada de adoçante, nada de açúcar e nada de cheque, porque esse texto aqui está um horror. O que é isso? Isso aqui não tem nem pé com cabeça, esse negócio aqui. O que é isso? Pelo amor de Deus. Eu acho que o senhor está nervoso, o senhor não leu com detalhes. Olha aqui, eu estou achando que você sem querer trocou aí as receitas pela tese. A receita da hemorródia do papai. Não, não sei. Não foi isso, não. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou até ali embaixo tomar um café, vou ficar uma horinha ali embaixo, tá? E quando eu voltar, eu vou dar uma segunda e última chance pra senhora melhorar esse negócio aqui. Eu vou fazer porque talvez o senhor não tenha entendido a minha letra. Isso pode ter acontecido. É verdade. Porque como eu fiz de uma forma muito apressada, o senhor ficou, né? Mas eu vou tentar fazer ali no computador. Exatamente, porque a letra da minha cunhada no computador é linda. Tá certo? Por favor, fique à vontade. Esse texto não tem condição. O senhor vai tomar um lanchinho, né? Quem escreveu esse negócio? Não é possível. Olha, volta logo. Ai! Ai, quase morri com esse homem, Darcy. Ai, e agora? O que vai ser da gente? Olha, eu vou dizer, viu? Nós estamos... Ai, meu Deus. Não é possível que já seja ele de novo. Não, não é possível. Desceu o lanchão, voltou, voltou. Ai, peraí. Alô? É ele? Pois não. Não, não é. Ah, tá. O quê? Um paciente surpresa? Não, não, não. Agora não. Paciente surpresa. Ah, você não faz ideia. Só um instantinho. Não, 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 não. Traga... Não, não, não. Não vinha com o negócio de paciente pra cá não. Não, 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 não. Paciente não. Não, não, não. Paciente não. Não. Ah, eu abri sim uma vaga. Foi o encaixe que teve na minha agenda. Você não imagina a alegria da doutora Darcy receber. Ela está excitadíssima, eufórica, feliz. Aí tu vai marcar a consulta pra mim no tsunami desse? Tá bom. Pode subir. Rapaz, tu é ruim, viu? Tu é ruim. Tu viu uma pessoa atropelada, tu passa por cima, viu? Rui não. Eu estou simplesmente garantindo a minha praia, que eu não sou boba. Se você não conseguir ganhar um dinheiro com essa tese, a gente ganha pelo menos com um cliente pra poder a gente comer uma coisinha na praia, né? Um queijinho com alho na brasa, um ovinho de codorna, um caldinha liela. Estou garantindo o meu, meu filho. Eu sou boba. Tenho que rebolar um queixo na praia, molhar a palavra, comer alguma coisinha. Pessoal, viver um tsunami desse, tu arranja cliente o negócio de... Pois não. Oi. Ah, tudo bom? Você tá bonito com o meu. Quem? Ele vai pra praia com a gente também? Vocês vão à praia? É, acho que sim. Acho que sim. É, a gente de vez em quando vai à praia. A gente vai pra praia grande, mas se o senhor quiser dar uma sugestão, fica à vontade. É sim, eu queria recomendar uma praia que eu ia muito na minha adolescência, que é a praia do Saco de Eustáquio no Pontão do Cabeçudo. Eu não vou nessa praia, não. E a doutora Darcy? Ah, doutora... Então, a minha cunhada, meu Deus, eu não vou conseguir mais. Mas eu vou ter que falar... Aí, ó. Aí terminou. Obrigada. Terminou a tese dela. Desculpa, eu estava terminando de digitar o trabalho. Por favor, pode sentar. Sente-se. Sim, senhora. Aí está o trabalho, foi um trabalho feito com muito esmero, com qualidade, pra que a gente possa mostrar a todos que... Mas... Mas isso aqui... Sim. Isso... Isso aqui está incrível. Olha só, viu? Isso aqui está uma maravilha. Olha só o que a senhora fez. A senhora fez aqui uma comparação de um mergulho no mar... Sim. Com a primeira experiência sexual de um homem. Sim, na prancha. Eu estou excitado. É mesmo? Eu estou me sentindo assim, surfando. Pegando um tubo. Tubo. Entrando no tubo. Entrando no tubo. Então agora o senhor pega o cheque e nos paga também. Pois é. Sim, senhora. Pronto. Vou lhe pagar, mas ficaria esperando a senhora me enviar a tese completa, tá? Um tesão. Um tesão pro senhor. Que maravilha. Está indo já, né, querido? Está indo, né, seu Pereira? Faz favor. Muito obrigado, seu Pereira. Tchau, seu Pereira. Ai, 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 ai. virei o reconhecimento. Virei! Virei o seu plantinho. Oi, virei! Virei o seu preparation. Oi, estamos rindo... Alli, virei o seu treinador! Oi, cunhaja! Oi, amiga! Virei o seu carteiro! O que é? O o que ta? Que isso? O que que é isso? Dá para o meu cheque. Seu cheque é uma ova, esse cheque aqui vai servir para pagar, opa, as montas de hoje. Mas as montas de hoje, é incrível, né, mitcha? A gente pensa que vai fazer só e chega ela sem tanto tempo, oh praga! Legal, não. Meu Deus! Que isso, Mirti, sinceramente, viu? Posso sim. Não pode, não, porque a praia é uma pancada hoje na praia! Que que é isso? Que que é isso? Vai, é bom que o tubarão morre na tua bunda! Vai! Na praia? Na praia de vocês? Vamo pra pé do cabeção. Ei! Vamo lá sentar na ponta lá da praia do cabeção. Vamo embora, Niki. Ai, Darcy! Cunhadinha. Voltamos à estaca zero, mulher. Pois é. Tá difícil, viu? A maré da gente secou mesmo, Darcy. E eu achando que a gente ia curtir uma praia dentro do meu maiôzinho. Ai, meu maiô de bolinha. Aquele nosso maiô era sempre uma inspiração, né? Pois é, hoje. Que nós vamos pra uma praia de... Bola de... Aaaaaaaaaah! Foi von der... Foi von der... Foi von der...